Música Ai meu Deus, aqui saudade Ai meu Deus, aqui saudade Da minha terra natal Meus amigos, minha família E o som de um bom birimbau Saudade da minha Bahia Vixe minha Nossa Senhora Saudade do seu pastinha Na capoeira de Angola Saudade grande E dói lá dentro do peito Nem sei explicar direito Porque vem no coração Saudade dói Saudade pode matar Um guerreiro e um menino Ai meu Deus, filho de Oxalá Olha aí, olha aí Quem é capoeira não pode parar Olha aí, olha aí Quem é capoeira não pode parar Olha aí, olha aí Com a capoeira eu nunca vou parar Olha aí, olha aí Pois as capoeira rezava agachada ao pé do birimbau Dois capoeira do birimbau Dois capoeira rezava agachada ao pé do birimbau Birimbau bateu, camateu, chamou pra jogar Oi birimbau Irimbau bateu, camateu, chamou pra jogar Na volta que o mundo deu, que o mundo dá Na volta que o mundo deu, que o mundo dá Oi, dá licença, moço, dá licença Eu quero passar Oi, dá licença Dá licença, moço, dá licença Eu quero passar Oi, olha a mulata Dos olhos verdes sai arrendada Olha a mulata Dos olhos verdes sai arrendada Oi, dá licença, moço Dá licença, eu quero passar Oi, dá licença Dá licença, moço Dá licença Que eu quero passar Oi, água de coco Colar de coxas e patuá Agua de coco Colar de coxas e patuá Oi, virimbau Bateu, camateu, chamou pra jogar Oi, virimbau Virimbau bateu, camateu, chamou pra jogar Oi, mas cadê mestre e pastinha? Tá com oitenta pra lá Ainda joga capoeira Com quem tem vinte pra cá Virimbau, virimbau Virimbau bateu, camateu, chamou pra jogar Oi, virimbau Virimbau bateu, camateu, chamou pra jogar Oi, essa noite eu vou embora Vou pra onde a lua vai Só que a lua vai e volta Eu aqui não volto mais Eu aqui não volto mais Virimbau bateu, camateu, chamou pra jogar Oi, virimbau Virimbau bateu, camateu, chamou pra jogar Oi, virimbau Oi, virimbau Virimbau bateu, camateu, chamou pra jogar Oi, virimbau Eu vim de lá, eu vim de Angola, eu vim de lá do mar além Eu vim trazida correntada, no forão de um navio Trago comigo o meu batuque, o cadomblé e a capoeira Porque hoje eu ando livre, pelas ruas da Bahia Ensinando a capoeira, que meu mestre me ensinou Capoeira hoje em dia, é esporte de doutor Agradeço a mestre limpa, pela arte que plantou No estado da Bahia, hoje ela se espalhou, camaradinho É viva meu Deus, é viva meu Deus, camarada É viva meu mestre, é viva meu mestre, camarada É quem me ensinou, é quem me ensinou, camarada É a capoeira, camarada É a malandrar, é a malandrar, camarada É a capoeira, camarada É a capoeira, camarada É a capoeira, camarada É hora de navegar Coloquei meu barco na água É porque sei navegar Como todo manieiro Solta o seu barco e vai pro mar Ele reza noite e dia Pra sua sorte não faltar Também pede a proteção Dos seus santos orixás Por isso que não adianta Tu querer me afundar Coloquei meu barco na água Eu tenho que navegar Maré, maré Oi, maré da beira do rio Maré, maré Oi, maré da beira do mar Maré, maré Oi, maré alta, maré baixa Maré, maré Oi, capoeira da beira do mar Maré, maré Oi, todos os peixes da maré Maré, maré Oh, peguei meu abadá Pra rodar, pra jogar A capoeira de Angola e Regional Soltei a armada Veio a lua cabeçada No boto de esquenta banho Tudo da rapaziada Vamos jogar capoeira Vamos jogar capoeira Vamos jogar capoeira De manhã e a noite inteira Vamos jogar capoeira Vamos jogar capoeira Vamos jogar capoeira De manhã e a noite inteira Na roda da feira rir Se você quiser me ver Vai pra lá todo domingo Capoeira pra valer Vamos jogar capoeira Vamos jogar capoeira Vamos jogar capoeira De manhã e a noite inteira Vamos jogar capoeira Vamos jogar capoeira Vamos jogar capoeira De manhã e a noite inteira Só não pode é dar mole E também não agarrar Capoeira é um jogo Você tem que mandingar Vamos jogar capoeira Vamos jogar capoeira De manhã e a noite inteira Vamos jogar capoeira Vamos jogar capoeira De manhã e a noite inteira Vamos jogar capoeira Vamos jogar capoeira De manhã e a noite inteira Vamos jogar capoeira, vamos jogar capoeira, vamos jogar capoeira de manhã e a noite inteira Tá bonito, hein? Eita Vem cá menino, vem avadiar, balança o corpo na ginga, deixa o corpo balançar Vem cá menino, vem avadiar, balança o corpo na ginga, deixa o corpo balançar Ô bini, bota o coiuna, eu fui lá pra avadiar, na roda da feira hippie, seu reinaldo eu vim jogar Vem cá menino, vem avadiar, balança o corpo na ginga, deixa o corpo balançar Vem cá menino, vem avadiar, balança o corpo na ginga, deixa o corpo balançar Oi, o meu mestre do passado, eu tenho que respeitar, me ensinou toda a mandinga, da angola e regional Vem cá menino, vem avadiar, balança o corpo na ginga, deixa o corpo balançar Vem cá menino, vem avadiar, balança o corpo na ginga, deixa o corpo balançar Ô bini, bota o coiuna, eu fui lá pra avadiar, capoeira eu fui jogar, na roda da feira hippie, todo mundo tava lá Vem cá menino, vem avadiar, balança o corpo na ginga, deixa o corpo balançar Vem cá menino, vem avadiar, balança o corpo na ginga, deixa o corpo balançar Oi, 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 só não tava mestre bimba, porque foi pra um bom lugar Tá jogando a capoeira, com pastinha e vó de mar Vem cá menino, vem avadiar, balança o corpo na ginga, deixa o corpo balançar Vem cá menino, vem avadiar, balança o corpo na ginga, deixa o corpo balançar A palma, quero ver, tá bonito Oi, toquei meu atabaque, pirimbau e meu pandeiro Roda de bamba, quero ver quem vai primeiro Você logo arruma um pandeiro, você logo arruma um jeito de tocar o seu pandeiro Faz uma graça na roda, dizendo que é pagodeiro Toquei meu atabaque, pirimbau e meu pandeiro Roda de bamba, quero ver quem vai primeiro Para ser bom, capoeira, você tem que treinar Viajar o mundo todo, fundamento vai buscar Toquei meu atabaque, pirimbau e meu pandeiro Roda de bamba, quero ver quem vai primeiro Na roda de capoeira, vou jogar o ano inteiro Vem rodar todo domingo, vem acá ou mandingueiro Toquei meu atabaque, pirimbau e meu pandeiro Roda de bamba, quero ver quem vai primeiro Agora pra terminar, escuta que eu vou falar Capoeira, capoeira, roda o mundo Joga em qualquer lugar Toquei meu atabaque, pirimbau e meu pandeiro Roda de bamba, quero ver quem vai primeiro Roda de bamba, quero ver quem vai primeiro Oi, quando eu chego numa roda, fico louco pra jogar Tanto faz tocar angola, ou então arrejonar Quando lavo minha roupa, fico louco pra jogar Capoeira, capoeira, meu Deus, que vontade que dá Ai meu Deus, que vontade que dá Meu Deus, que vontade que dá Ai meu Deus, que vontade que dá Já joguei a capoeira, em Pernambuco e Ceará Já joguei lá na Bahia, no mercado popular Capoeira roda o mundo, joga em qualquer lugar Capoeira, capoeira, meu Deus, que vontade que dá Ai meu Deus, que vontade que dá Meu Deus, que vontade que dá Ai meu Deus, que vontade que dá Se você é capoeira, escuta o que eu vou falar Se você é capoeira, escuta o que eu vou falar Cheguei mais perto da roda, pra poder me escutar Capoeira com mandinga, Eduarda Gerais e BH Ai meu Deus, que vontade que dá Tá bonito Que vontade de lutar Que vontade de lutar Que vontade de lutar Minha terra tá distante Minha vida é capoeira Minha história é emocionante Viajei o grande mundo Muita água vim rolar Já lutei com um touro bravo Até ele amansar Já joguei a capoeira Na Europa DH Já plantei muitas sementes Já vi muitas não brotar O que eu faço nesta vida Eu posso é te ensinar Vem jogar a capoeira Aprender e praticar Vem jogar Vem jogar Capoeira de Angola E regional Vem jogar Vem jogar Capoeira de Angola E regional Vem jogar Vem jogar Vem jogar Capoeira de Angola E regional Vem jogar Vem jogar Capoeira de Angola E regional Vem jogar Vem jogar Capoeira de Angola E regional Vem jogar Vem jogar Capoeira de Angola E regional Eu venho de muito longe Eu venho de muito longe Sem saber que vou encontrar Não se engane camarada Eu cheguei foi pra jogar Quando entra nessa roda Você tem que mandingar Sou valente, sou guerreiro Mas também sei respeitar Jogue bem devagar Jogue bem devagarinho Para não se machucar Jogador 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 de Capoeira Jogador Jogador Jogue mansinho Não faça besteira Jogador 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 de capoeira Jogador, jogador Hoje segunda a sexta-feira Jogador, jogador Jogador de capoeira Jogador, jogador Jogador Lula da Ribeira Jogador, jogador Jogador, jogador Jogador, jogador Existe um cidadão Que por ser muito conhecido Veio sua história no bairro E por ser bom de capoeira Foi caçado como um cão Não teve bala ou navalha Não teve ferro ou pacão Mas foi a faca de tucum, que acabou com o cidadão E era chamado besouro, que morava em Magangá O nome deste capoeira, você já ouviu falar Era besouro, era besouro, zum 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 godão de ouro Era besouro, era besouro, zum 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 godão de ouro Era besouro, era besouro, zum 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 godão de ouro Era besouro, era besouro, ele é forte como um touro Era besouro, era besouro, zum 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 godão de ouro Era besouro, era besouro Maior que Deus foi ninguém Valente foi Lampião Aquilo sim era amor Aquilo que era paixão Foi matar o Maria Bonita Nos braços de Lampião Não, não, não A mulher não nasceu pra sofrer Não, não, não Ela não deveria morrer Não, não, não A mulher não nasceu pra sofrer Não, não, não Ela não deveria morrer Não, não, não Maior que Deus foi ninguém Valente foi Lampião Aquilo sim era amor Aquilo que era paixão Foi matar o Maria Bonita Nos braços de Lampião Não, não, não A mulher não nasceu pra sofrer Não, não, não Ela não deveria morrer Não, não, não Bahia é nossa paeia Bahia é nossa paeia A capital é Salvador Quem não conhece a capoeira Não sabe da seu valor Din, 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 din Aruandê Aruanda, 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 Aruandê Din, 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 Aruandê Aruanda, Aruanda, Aruandê O Aruanda, Aruandê Aruanda, 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 Aruanda Cabezeiro Aruanda, Aruanda Angoleiro O Aruanda mandingueiro O Aruanda, Aruande O Lalaê, Lailá O Lalaê, Lalaê, Lailá O Lelê, Lailá O Lelê, Lalaê, Lailá O Lelê, Lalaê, Lailá O Lelê, Lailá O Lelê Santa Maria, Mãe de Deus Cheguei na igreja e me confessei Santa Maria, Mãe de Deus Cheguei na igreja e me ajoelhei Santa Maria, Mãe de Deus Cheguei na igreja e me confessei Santa Maria, Mãe de Deus Cheguei na igreja e me ajoelhei Santa Maria Mãe de Deus Cheguei na igreja pro padre eu rezei Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus nosso Senhor Santa Maria Mãe de Deus Cheguei na igreja e me confessei Santa Maria Mãe de Deus Santa Antônia é protetor da barquinha de Noé Santa Antônia é protetor Sou discípulo que aprende Santa Antônia é protetor Da barquinha de Noé Santa Antônia é protetor Menino quem foi seu mestre Santa Antônia é protetor Meu mestre foi Salomão Santa Antônia é protetor Da barquinha de Noé Santa Antônia é protetor Da barquinha de Noé Santa Antônia é protetor Protetor dos capoeiras Santa Antônia é protetor Sou mestre que dá lição Santa Antônia é protetor da barquinha de Noé Santa Antônia é protetor Jogo de dentro, jogo de fora Fala meu Deus, minha Nossa Senhora Jogo de dentro, jogo de fora Fala meu Deus, minha Nossa Senhora Jogo de dentro, jogo de fora Fala meu Deus, minha Nossa Senhora Jogo de dentro, jogo de fora Fala meu Deus, minha Nossa Senhora Jogo de dentro, jogo de fora Meu Deus, minha Nossa Senhora Jogo de dentro,gefice Saia do mar, saia do mar, saia do mar, man... Eu falei sai a do mar, man... Quem vá de grande, man... Saia do mar, saia do mar, man... Oi sai a do mar man... Venha pra cá manieiro Saia do mar, saia do mar manieiro Venha pra cá estrangeiro Saia do mar, saia do mar manieiro Venha pra cá manieiro Saia do mar, saia do mar manieiro Ten-ten-de, ten-ten-de, comida mineira ten-ten-de Ten-ten-de, ten-ten-de, comida baiana ten-ten-de Ten-ten-de, ten-ten-de, acarajé Ten-ten-de, ten-ten-de, ten-ten-de Oi, farol da Bahia, tem Dendê Oi, a moça bonita também tem Dendê Oi, tem Dendê a carajé Minha rainha sereia do mar, não deixa meu barco desmar Minha rainha sereia do mar, não deixa meu barco virar Minha rainha sereia do mar, não deixa meu barco virar Minha rainha sereia do mar, balança pra lá, balança pra cá Minha rainha sereia do mar, não deixa, não deixa virar Minha rainha sereia do mar, não deixa meu barco virar Minha rainha sereia do mar Não deixa, não deixa virar Minha rainha sereia do mar Balança pra lá, balança pra cá Minha rainha sereia do mar 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal